Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, venho deixar uma palavra que o Espírito Santo do Senhor me revelou nesta madrugada, que diz em Salmo 30, no versículo 5, é a parte B, que vem falando muito comigo. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei como tem sido a sua noite, quando você chega, deita, vai dormir, eu não sei quantas lágrimas você tem derramado, quantas aflições, quanta angústia, quanta tristeza tem dentro do seu coração, você tem sentido, mas o Espírito Santo do Senhor manda eu te dizer que cada noite que você foi dormir chorando, ele tem um sorriso para você. Cada lágrima que você tem derramado, o anjo do Senhor ter recolhido e guardado no lugar especial, para que no tempo certo o Senhor liberar a vitória que você precisa. Mas para isso, você precisa continuar no caminho, continuar firme, não desiste, persevere. O inimigo vai tentar de todas as formas fazer você desistir, desistir de um sonho, de um projeto, de algo que você tem pedido tanto para Deus, né? As lutas aparecem, né? Porque o inimigo sabe que quando a gente está para receber algo de Deus, ele faz de tudo para poder intervir, para que você não venha receber. Ele faz de tudo para intervir, para que você não venha liberar aquele sorriso que você tanto deseja. Mas nesta hora, nesta manhã, Deus manda eu te dizer, tudo é possível ao que crer. Todas as coisas têm um tempo determinado. Está sofrendo, está chorando, está machucando, está doendo, né? Mas eu sei, Deus sabe, mas continue. Se está doendo, se está machucando, é porque você está no caminho certo. E Deus manda eu te dizer, para cada noite que você foi dormir chorando, ele tem um sorriso, mas não desista, persevere, continue firme. Continue firme, assim, é como uma rocha, como Deus, como Jesus chamou Pedro. Jesus falou assim, Pedro, a sua fé é como uma rocha, que não te abala. Assim, nesta manhã, eu manda eu te dizer, tome a fé de Pedro para vocês, né? Toma a paciência de Jó, né? Toma a coragem de Josué, né? A confiança de Davi. Não desista, não pare de lutar. Porque eu tenho certeza que no tempo de Deus, no tempo certo, você vai receber aquilo que você tanto deseja. Não duvide. Se Deus prometeu, Ele é fiel à palavra dEle para liberar tudo aquilo que Ele te prometeu. Receba essa palavra em nome de Jesus, que você possa continuar firme, querendo que a família de vocês possa continuar sendo abençoada, que venha a ser uma família do Senhor, que vocês possam ser pessoas poderosamente também usadas por Deus. É o que eu deixo aqui nesta manhã. Até aqui, o Espírito Santo do Senhor manda eu dizer para vocês, né? Então, receba essa palavra em nome de Jesus. Tenha um dia poderosamente abençoado. Amém!